Esse vídeo está liberado para você baixar ele, colocar no seu canal e inclusive até monetizar se você quiser. Olá soldados, Cadu aqui e finalmente eu decidi que dia a gente vai fazer o tuitaço. Para quem não sabe, lembra aquela petição que a gente fez que agora ela está com 17 mil pessoas lá no Avas? A gente vai pegar aquela petição, eu vou passar para vocês o Twitter de todos os executivos da EA. Vai usar essa petição, a gente vai escrever para eles um monte de textos que eu vou mandar para vocês. Para quem não fala inglês, para quem não manja de escrever em inglês. E junto com isso que a gente vai escrever, a gente vai adicionar o link encurtado dessa petição. Então se você estava achando que a petição não ia servir para nada, você se enganou, ela vai servir justamente para isso. A gente vai reclamar do preço do Battlefield 1, colocar a hashtag junto e adicionar o link da petição que já tem mais 17 mil pessoas. Para ficar bem claro o que é que a gente vai fazer, a gente vai usar essa petição junto com a reclamação e a hashtag para mandar para todos os executivos no Twitter. O Twitter talvez seja a maneira mais fácil de a gente tentar um contato com todos esses executivos da EA. Para vocês terem ideia, a gente vai mandar isso para mais de 8 Twitters diferentes. Então é impossível que nenhum deles não responda a essa enxurrada de tweets que vai rolar para eles. Seria muita cara de pau, seria a maior demonstração de descaso aqui com o público de Battlefield no Brasil. Isso a gente vai fazer no domingo, esse domingo a partir do meio dia. Então se você não tem um Twitter, já crie um Twitter, já começa a avisar seus amigos que vai ser agora, no domingo, que a gente vai fazer isso. O importante é a gente conseguir reunir muita gente para a gente conseguir subir essa hashtag no Twitter e mostrar a força que tem a comunidade de Battlefield no Brasil. Depois de tudo que a gente fez, a gente tentar compartilhar ao máximo essa informação do tuitaço, não é nada mais justo para a gente ganhar mais força ainda e conseguir uma grande avalanche em cima desses caras. Então resumo da ópera. No domingo, a partir do meio dia, a gente vai fazer o tuitaço. Domingo meio dia, vai sair um vídeo aqui com todas as frases que vocês podem utilizar, com todos os Twitters que vocês têm que enviar mensagem. E o principal, o link encurtado da petição. Então vamos tentar fazer um negócio boladão. A petição agora está com 17 mil pessoas. Vamos tentar alcançar 20 mil pessoas para fechar nos 20 mil. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês compartilhem o primeiro link da descrição, que é o link da petição. Mandem nos grupos, expliquem o que é que a gente vai fazer com essa petição. Ela não é simplesmente só a petição que vai ficar lá. A gente vai utilizar esses números da petição para mostrar a força que tem a comunidade Battlefield aqui no Brasil. Então compartilhem a petição, expliquem o que a gente vai usar no tuitaço agora, no domingo, meio dia. Eu tenho certeza que tem muita gente que acha que só a petição não vai servir para nada. Não, a gente vai usar ela para mostrar que tem mais de 17 mil pessoas que não concordam com o preço estipulado para o Battlefield 1 em todos os consoles e todas as plataformas que ele está disponível aqui no Brasil. Já faz muito tempo que a gente tem feito essa campanha para tentar reduzir o preço do Battlefield 1. E agora a gente chegou na reta final. A escolha do domingo não é mera coincidência, porque domingo é dia 18 de setembro. Vai faltar um mês para ser lançado o Battlefield 1. Então não perde tempo, faz isso que eu estou pedindo para você. Compartilha a petição, explica que a gente vai fazer o tuitaço no domingo, meio dia. Porque assim, quem sabe, o pessoal começa a se unir mais e mais. E no domingo a gente sobe uma tag no Twitter mostrando que a EA está explorando os brasileiros mesmo com esse valor absurdo. Não existe outra palavra que possa ser utilizada. O que eles estão fazendo é a exploração dos jogadores aqui no Brasil. Esse preço, cara, não é praticado em nenhum lugar do mundo. Então mais do que nunca, eu preciso da ajuda de vocês para a gente conseguir fazer isso para frente. Essa é a nossa cartada final, então não vamos vacilar agora. Vamos mandar bala que vai dar certo. Fechou, guys? Estamos juntos e não vamos desistir agora, hein? Reta final partiu. Vamos compartilhar essa porra e vamos aumentar esse número aí para chegar do Nubingão. e a gente mostrar que a gente tem mais e mais gente da comunidade Battlefield brasileira que não concorda com esse abuso, com essa exploração da Electronic Arts aqui com o povo do Brasil. Só relembrando que esse vídeo está liberado para você copiar ele para o seu canal. Pode utilizar ele, não tem problema nenhum, inclusive monetizar. Fechou, guys? Estamos juntos. Primeiro link na descrição, não perde tempo. Vai lá, fui. Tchau. Tchau.